O ator Fábio Assunção foi detido na Alameda Franca, nos Jardins, zona oeste da capital paulista, após baterem alguns veículos na manhã desta quinta-feira, 03-05, ninguém ficou ferido. Segundo informações do G1, o ator foi levado para o 78º Distrito Policial, onde foi autuado por embriaguez ao volante. Ele deve pagar fiança, e responder o caso em liberdade. De acordo com a polícia militar, Fábio bateu nos carros, a PM foi acionada, e quando chegou ao local, o artista se recusou a passar pelo teste do bafômetro, mas ele apresentava sinais de que estava embriagado. O ator também se não aceitou ir ao Instituto Médico Legal para realizar exame clínico. O jornalista Léo Dias, do Fofocalizando, mostrou um áudio exclusivo de Fábio de dentro da delegacia. O ator aparece ameaçando um dos motoristas do Uber, e perguntando se ele tem alguma dívida com a justiça. As falas de Assunção acabaram e soando como desconexas. Agora, de acordo com informações da jornalista Keila Jimenez, Fábio pode perder o contrato fixo de mais de 20 anos com a emissora carioca. Os diretores não aguentam mais ver os problemas, em que Assunção tem se metido. Consultadas, a assessoria da TV Globo, e do ator ainda não se manifestaram. Atualmente, Fábio Assunção, está no ar na novela das 11 Onde Nascem os Fortes, onde interpreta o juiz Ramiro Curió. .